T-Shirt 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 Enriquecimento, inflação anual de 200% Enquanto minha mãe me guia de dedicação Seu país me dá um dólar na terceira visão Não luta com desprezo a mais ninguém Não joguei um tabagoste, mas foi do meu bem A classe média, carioca, nossa foi tão legal A classe média, carioca, nossa foi pra mim Enriquecimento, inflação anual de 64 Teu futuro, dois e outro, foi tratado de turma sua Desportado, médico ou engenheiro A sua casa de filhinho ganha muito dinheiro E também tem que ter a namorada bonitinha O sonho da vida dele continua na minha Eu nunca fui diferente de ninguém Feito um pedido da bombom, deixei de acervo Eu nunca fui diferente de ninguém E tenho que ter o seu pedido da bombom, deixei de acervo Mas foi do meu bem Foi do meu bem Música Música Eu nunca pude ver pra mais ninguém Não ganhei um samadoshi, mas eu trouxe meu bem Eu nunca pude ver pra mais ninguém Não ganhei um samadoshi, mas eu trouxe meu bem Eu nunca pude ver pra mais ninguém Mas eu não tenho Eu nunca pude ver pra mais ninguém Eu nunca pude ver pra mais ninguém Obrigada.